Olá, de volta com o artigo 99 da Constituição da República e para finalizar o artigo 99 nós vamos falar do parágrafo 3º, do parágrafo 4º e do parágrafo 5º. São questões, assim, bem literais. Quando vocês encontram alguma questão no concurso, basta a lembrança do texto constitucional para respondê-la sem qualquer tipo de problema. Vejam só o texto do parágrafo 3º do artigo 99 da Constituição. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º desse artigo. Então é importante perceber o seguinte, existe um prazo previsto na LDO, um prazo para o encaminhamento das propostas orçamentárias. Se quem pode encaminhar no âmbito do Poder Judiciário, então se os tribunais que detêm legitimidade para encaminhar a proposta orçamentária para o chefe do Poder Executivo não encaminham no prazo previsto na LDO, qual vai ser o orçamento daquele tribunal no ano seguinte? O mesmo orçamento do ano vigente, mas com alguns reajustes previstos na própria LDO, na própria lei de diretrizes orçamentárias. Então o ideal é que um tribunal não perca o prazo, que encaminhe a proposta orçamentária dentro do prazo previsto na LDO. Exemplo, vamos supor que uma determinada lei de diretrizes orçamentárias institua como prazo o dia 1º de agosto. Até o dia 1º de agosto, eu tenho que ter o encaminhamento das propostas orçamentárias para o chefe do Poder Executivo. Um tribunal perde o prazo. Qual vai ser o orçamento deste tribunal para o ano seguinte? O mesmo orçamento do ano vigente, do ano atual, mas com alguns reajustes previstos na própria lei de diretrizes orçamentárias. Então atenção, o parágrafo 3º é o parágrafo que institui um limite de prazo, um limite para o encaminhamento da proposta orçamentária para o chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Não existe um limite. Então vamos supor, uma LDO fixa como limite de um TJ uma proposta orçamentária de no máximo 2 bilhões de reais. Só que esse Tribunal de Justiça, ao encaminhar sua proposta orçamentária, encaminha uma proposta orçamentária de 2 bilhões e meio. Pera aí, gente. Tá 500 milhões além do limite fixado conjuntamente na lei de diretrizes orçamentárias. O que o Executivo vai fazer? Proceder aos ajustes necessários. Cortar até chegar ao limite de 2 bilhões, que era o limite que estava fixado na lei de diretrizes orçamentárias. Neste meu exemplo. Então atenção. Se as propostas orçamentárias de que trata esse artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então atenção. Eu tenho que respeitar o limite da LDO, da lei de diretrizes orçamentárias. Se encaminhar a proposta orçamentária acima do limite da LDO, o Executivo vai promover os ajustes necessários, de modo a retornar ao limite previsto. Ok? Parágrafo 5º. Uma regra básica. Em regra, eu vou executar o orçamento que está previsto. Eu vou ter as despesas previstas no respectivo orçamento. Vejam só. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, então durante a execução do orçamento em si, no respectivo ano em que ele tem que ser executado, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Então é o seguinte, ó. Em regra, se executa o que está previsto no orçamento. Ah, mas e se surgir uma despesa extraordinária? Um tribunal pode receber mais dinheiro do que estava originariamente previsto? Sim. Então eu posso ter uma suplementação orçamentária. Eu posso ter um crédito adicional sendo encaminhado ao respectivo tribunal. Mas eu tenho que observar esse detalhe do final do parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações, assumir obrigações, né, que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias. Regras geral. Exceto se previamente autorizadas, na própria LDO, por exemplo, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Então funciona como se fosse uma espécie de cheque especial para os tribunais. Eu tenho um limite aprovado, o orçamento que foi aprovado para o respectivo tribunal. Mas existe na própria LDO a previsão de um limite a mais. Há mais 500 milhões de reais a título de créditos suplementares, a título de créditos adicionais, tá? E se for o caso e for necessário, o tribunal pode utilizar esse recurso. Mas em regra ele vai executar o orçamento que foi aprovado. Mas, havendo necessidade, tá, eu posso ter um gasto além do que estava previsto? Sim. Lá nas disposições da Constituição sobre o orçamento, tá, sobre o orçamento público, a gente vai perceber que em determinados gastos a mais, eu preciso de autorização do poder legislativo e em outros gastos não. Mas isso é tema para a administração financeira e orçamentária. Não estamos falando de uma questão de direito constitucional em si, tá? No âmbito do direito constitucional, ainda mais uma questão sobre o poder judiciário, é muito difícil vocês encontrarem um questionamento sobre o parágrafo quinto. E se cai, é a literalidade do parágrafo quinto. Então, atenção com o parágrafo quinto. Em regra, eu vou executar o que está previsto no orçamento, mas, havendo necessidade, um tribunal pode gastar mais do que estava previsto? Sim, desde que exista aí a autorização para suplementações orçamentárias ou créditos adicionais para aquele respectivo tribunal, ok? Bem, no nosso próximo encontro, precatórios, artigo 100 e os seus pequenos parágrafos, tá? Artigo 100 da Constituição é o nosso próximo tema, um tema que bota medo em muita gente, mas algo simples em termos de concurso. Vocês vão perceber que o artigo 100 da Constituição da República não é nenhum bicho de sete cabeças, ok? Nosso próximo vídeo, então, precatórios, artigo 100. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma